Música Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Música Eu sempre canto para me livrar da dor Aprendi ser cantador Minha intenção é cantar Música É o repente que eu mais gosto de fazer E eu prefiro agradecer do que mesmo reclamar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Música Eu vou matar um pouquinho de saudade Que a minha felicidade eu não posso desprezar Meu coração também tem um sentimento E a partir desse momento eu vou ter que despertar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Música Eu sou poeta aqui do nosso sertão Bota a violão na mão pra poder improvisar Com Bilso Soares Outro grande repentista Que em todo ponto de vista Sabe o que é interpretar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu tô feliz ao lado do meu parceiro E vou cantar o tempo inteiro Daqui pra outro lugar Irei falar um pouco da natureza Que eu esquecendo a tristeza Não vou pensar em chorar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu faço verso por incrível que pareça Tirados dessa cabeça Que eu aprendi a sonhar Defendo a arte que existe no meu sertão Que no rumo da profissão Aprendi a comandar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Meu coração hoje está pulsando forte Eu acho que é muita sorte E eu chegando a improvisar Tenho Jesus que sempre está ao meu lado E eu sempre estou reforçado Que ele vai me ajudar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Vamos mostrar o que de melhor nós temos Como vates Como vates nós devemos Cantar demais e sonhar Que o repentista Tira tés em toda prova Como fênix se renova Que não para de criar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu vou cantar Nesse ritmo diferente Que o sol não tá muito quente Pois é preciso mudar O nosso clima já amanheceu moderno E a pegada do inverno E tá próximo de chegar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá do gai da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar É acreditar no futuro Jean Mácio Empreendimentos Investindo em sonhos